Bom dia, Bebeto! E aí, dormiu bem? Bom dia, dona Ju, bom dia. Dormi bem, 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 bem. Não dormi não, dona Ju, mas eu tenho esperança que essa noite vai ser bem melhor. Já vi que tem dedo da minha comadre nisso, né? Vou falar um negócio pra senhora, hein? O momento do dia que me deixa mais feliz sabe qual é? Quando a Tetê entra por essa porta feliz e radiante com aquela alegria gostosa, dona Ju. Ai, meu Deus do céu! Que inferno! Que inferno! Calma! Tetê, o que que aconteceu? Comadre, eu tô de mau humor. Cadique, eu não preguei o olho essa noite. Foi por minha causa? Foi, Tetê? Não! O colo do meu quarto estourou! É o quê? É isso mesmo, comadre. Eu só não vou dizer que parecia Titanic porque Jack não tava lá pra me dar uma catrancada. Peraí, peraí, só um instante, Tetê. Você tá brincando, né? Comadre, eu não tô brincando, não. Eu quando olhei assim pra cima já tava vazando. Tava devagarinho. Ele vem vindo, ele vem vindo, ele vem vindo e vem vindo. Comadre, minha cama ficou igual quando eu vejo um homem gostoso. Molhadinho. Tetê, se o homem gostoso era eu, era? Fala pra mim, fala. Não! Fala pra mim, minha polentinha cremosa com recheio de carne moída. Para! Não foi você. E hoje eu não tô boa pra receber elogio. Sai! Ô, 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 dona Ju. Fala. Será que os canos da pensão não tão muito velho, não? Não, não tá, não. A gente acabou de fazer uma reforma e mudou tudo. Né, Tetê? É. Você mandou, não mandou? Consertar? É, é, é. Eu tinha que mandar? Peraí, Tetê. Olha só, o que a gente falou quando você foi fazer a reforma? Que a encanação era a coisa mais importante pra consertar. Comade, você falou que era pra arrumar a pensão, pra deixar linda, não falou? Sim. Então, é a mesma coisa. Quando a gente quer ficar bonita, a gente maquia a cara ou o estômago? Não tô acreditando, Tetê. Você não cumpriu o trato que você fez comigo. Não tô crendo nisso. Eu vou lá ver. O que é que você fez? O que é que tá acontecendo? Ô, Tetê? Vem cá, tu podia deixar eu dar uma olhada nesse vazamento aí. De repente, eu posso consertar pra você, né, Tetê? Ah! Tu faria isso sem me pedir nada em troca? Sem pedir nada em troca, Tetê. Eu tava achando que eu ia passar uma noite contigo no quarto. Você até é maluco. Por quê? É. Eu sou gente de, ó, conchinha, agarradinha. Você quiser olhar pro quarto, dar uma catrancada, me passar uma mão, pegar meu negócio... Você vai! Agora, dormindo de conchinha comigo, só tizinho. Olha aqui, Tetê. Aquilo lá está um caos. Tetê, você vai ter que dar um jeito nisso. Mas, calma. Bebeto falou agora na minha cara que queria consertar. Você não falou na minha cara? Não falou, Bebeto? Falei, falei. Você vai consertar aquilo tudo lá? O quê? Não! Você falou agora na minha cara que é muito... Falou, Bebeto? Eu falei, eu falei, eu falei. Falou, falou que é consertar. Falou, não falou. Falei, eu falei, eu falei. Falou, tá vendo quem falou? Não deixei nervoso, não. Mas aí, falou. Falou, aqui. Que tu for lá consertar, eu deixo tu vir aqui, ó. Dá-lhe uma catrancada. Dois minutos aqui de conchinha. Dois minutos? Só uma rabiscadinha, Tetê? Só uma rabiscada. Hum, Tetê. Assim, sem parar, diretão, assim, é? Não, assim, só tu chega, dá-lhe uma catrancada, vem aqui, dá-lhe uma empolgada assim, ó. E sai voado. Então, eu vou tirar meu pijaminha e já vou resolver, tá bom? Deixa eu só pegar isso aqui. Isso, pelo amor de Deus, resolve. Chama ela que ela vem. Gente. Ai, porque não, lindo. Ai, minha entrada foi animada, mas eu tô arrasada. Poxa. Sonhei que eu tava tomando champanhe e que eu era a cara da Bruna Marquezine. Aí eu acordei e vi que era eu mesmo. Olha só. Mas não entendi. Ficou arrasada por quê? Porque ela é milionária, né? E eu tomo sidra no copo de requeijão. Aqui no corredor do venticola, gente. A vida é muito injusta. Injusta mesmo, não é, não, viado? É muito injusta. Por quê? A infiltração tinha que ter dado no seu quarto, então no meu. Ai. Puta, que... Que isso? A sua inveja formou uma poça aqui, tô limpando. Ferdinandô, dá um desconto, vai. Dá um desconto porque a obra aqui da pensão parece que não deu muito certo. Tem um vazamento no quarto dela e, segundo ela, ela não tem onde dormir. Ah, tá rindo? Ri mesmo, viado, mas ri mesmo. Porque quem tinha que estar lá dentro consertando era você que é velador. Eu quero que você me chame de Messier Concierge. Não tem medo, se eu vestir.' Obrigado.